O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu a qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado. Desculpa. O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, o senhor, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades, que estão no processo. Inclusive, eu vi fotos do gelo de um telhado que ele simplesmente foi ajudar a levar. E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratado para isso. Alciano? Vamos, doutora. Deleta! Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha, porque faltou com a educação. Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito, e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Sim, eu gostaria só de que fosse registrado, então, que ele encontrava-se numa feira. Não, não foi a questão da feira. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. Eu só quero saber se o senhor registra os protestos, apenas isso. Daí o senhor poderá recorrer, fazer suas razões, do jeito que o senhor quiser. Sim, excelência, com gentileza. Certo. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.